Mocunha papai, patacureuco, caô cabeciro, caô cabeciro papai. Fui na grande mata pra tirar o pau, fui tirar o pau pra fazer birimbal. Ela no caminho encontrei o punho, encontrei o punho, encontrei o chambu. Ela no caminho encontrei o punho, encontrei o punho, encontrei o chambu. De volta eu perguntei o que é que o negro faz, que o negro faz, que o negro faz. De volta eu perguntei o que é que o negro faz, que o negro faz. O negro joga, joga, joga com o amor, joga com o calor. No final da roda dá vida o amor, dá vida o amor, dá vida o calor. Eu fui na nuca andada, fui tirar o pau Fui na grande mata, fui tirar o pau Fui tirar o pau, fui tirar o pau, pra fazer birival Ela no caminho encontrei o bom, encontrei o bom e eu encontrei xangô De volta eu perguntei o que é que o negro faz O que é que o negro faz, o que é que o negro faz O que é que o negro faz O que é que o negro faz O que o negro joga, joga, joga com amor Joga com o amor, joga com o calor No final da roda, transmitiu o amor Transmitiu o amor, transmitiu o calor Joga com o amor, joga com o calor Com o futebol e chato, gente negro faz Joga com o amor, transmitiu o calor No final da roda, transmitiu o amor Transmitiu o amor, transmitiu o calor O grupo doutor e chato, filha que o negro faz Joga com o amor, joga com o calor O grupo doutor e chato, filha que o negro faz Joga com o amor, pra rendir o calor O final da roda, pra rendir o amor Pra rendir o amor, pra rendir o calor O grupo doutor e chato, filha que o negro faz Joga com o amor, joga com o calor O grupo doutor e chato, filha que o negro faz O grupo doutor e chato, filha que o negro faz Lá no Nordeste, lá na mata do sertão Onde mora o Carcará, onde se esconde o gadeão Ele desce pra bachada, a procura de alimentação Bancorinha que voa no céu, filha que janeu o pagelão Carcará! Pega pra matar e come, se não vai morrer de bom Pega pra matar e come, se não vai morrer de bom Onde mora o Carcará, onde se esconde o gadeão Ele desce pra bachada, a procura de alimentação Bancorinha que voa no céu, filha que janeu o pagelão Carcará! Pega pra matar e come, se não vai morrer de bom Vem pra Mataricó, vim no palmo de timão De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo Entra dia, entra ano, os que já estão, já estão Os que vêm chegando agora, todo dia tem coisa nova É no toque do birimbau, é no toque do atabaque É no toque do agotor, é na forma de compor É na forma de se expressar, é na forma de jogar Eu vou falar pra vocês, igual o mercado modelo não há De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo Entra dia, entra ano, os que já estão, já estão Os que vêm chegando agora, todo dia tem coisa nova É no toque do agotor, é no toque do agotor É no toque do agotor, é na forma de compor É na forma de se expressar, é na forma de jogar Eu vou falar pra vocês, igual o mercado modelo não há De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo De geração a geração, é os capoeira do mercado modelo Começou a rodar do grupo, ele já começou Da senestia, da sen sala abençoou Mas começou a rodar do grupo, ele já começou Sabedoria, primeiro na professor Já começou, que é o mestre Jairo, vai me ensinar E agora, vou lutar maculele, deixou não, tá bem a rolar Peripa o toca, a taba que tá roubando Roda bem assegurada, a poeira do chocão Começou, começou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Já sei energia, já sei sala abençoou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Sabedoria, primeiro na professor Se dá a ponteira, você dá uma negativa Se ele faz pinhão de mão, você faz a roupa de dar Chocou bonito, é gostoso de olhar Uma boa capoeira, também força com volta Começou, começou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Essa energia, da senhora abençoou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Sabedoria, primeiro na professor Bati as palmas, casa forte da energia Como se fosse magia, de meus grandes stories Treinar com gosto, também com dedicação Só assim você vai ter uma boa condição Começou, começou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Traça energia, já começou Traça energia, da senhora abençoou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Sabedoria, primeiro na professor Sabedoria, primeiro na professor Meu mestre xairo, bata e senhora E agora, bata e senhora E agora, bata e maculele Pensionou, também angola Bati as palmas, casa forte da energia Como se fosse magia, de meus grandes stories Já começou, começou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Traça energia, da senhora abençoou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Sabedoria, primeiro na professor Traça energia, da senhora abençoou Já começou, a rodar do grupo, ele já começou Sabedoria, primeiro, meu professor É professor, é no porto, é no momento A capoeira é manteiga brasileira Meia lua é rasteira e saída por o pau A capoeira é manteiga brasileira Meia lua é rasteira e saída por o pau A capoeira é manteiga brasileira Meia lua é rasteira e saída por o pau A capoeira é manteiga brasileira Meia lua é rasteira e saída por o pau Olha a criança, capoeira não é dança É um bote brasileira de Angola e Chonal A capoeira é manteiga brasileira Meia lua é rasteira e saída por o pau A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira e saída no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira e saída no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira e saída no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira e saída no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira e saída no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira e saída no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira no portal A capoeira é bandiga brasileira, meia lua e a rasteira no portal O final da roda dá um aperto de mão, capoeira na beira do mar, mas é com grupos orixás, capoeira na beira do mar. Os orixás, capoeira na beira do mar, mas é com grupos orixás, ensina ele a vadear, ensina ele a gingar, ensina ele a dar uma pensada, ensina ele a culturinha, ensina ele a negativa, ensina ele o arrastão, ensina ele a dar um balão, ensina ele a dupina, ensina ele a disciplina. O final da roda dá um aperto de mão, capoeira na beira do mar, mas é com grupos orixás, capoeira na beira do mar. É com grupos orixás, capoeira na beira do mar, mas é com grupos orixás, capoeira na beira do mar. É com grupos orixás. O final da roda dá um aperto de mão, capoeira na beira do mar. O final da roda dá um aperto de mão, capoeira na beira do mar. Amigos, capoeira na beira do mar. Amigos, capoeira na beira do mar. Veramá, veramá Veramá, veramá Veramá, veramá Oh, balançonero Sou de pé da sala Oh, balançonero Sou de pé da sala Bailançonero no terreiro de Oiô 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 Você diz que dá no nego, no nego você não dá Meu nego, não tem bolichar Você diz que dá no nego, no nego você não dá Meu nego, não tem bolichar Esse nego é mais dinheiro e ele bota pra quebrar Meu nego, não tem bolichar Você diz que dá no nego, no nego você não dá Meu nego, não tem bolichar Você diz que dá no nego, no nego você não dá Meu nego, não tem bolichar Esse nego é um antinheiro e ele bota pra quebrar Eu nego, não vou rir já Eu nego, não vou rir já Meu amor brigou comigo e me deixou na solidão Como é por brigar de amor, isso dói meu coração Ela não me entende no mundo da capoeira Tô morando na Argentina e vou descer pra Salvador A capoeira do sol lá, ela é jogada com amor Não vou levar você comigo e lá no bote do sol lá eu estou Então vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor, ai eu não te deixo lá na solidão Vem me dar amor É o grupo Orixá É o grupo Orixá É o grupo Orixá Olha só quem vai chegar É o grupo Orixá Olha a entrada, olha a conversa de jogar É o grupo Orixá É o grupo Orixá É o grupo Orixá Já virou moda, meu irmão, não é zoeira Já virou moda, agarrar na capoeira Já virou moda, meu irmão, não é zoeira Já virou moda, agarrar na capoeira Antigamente, na roda de capoeira Não tinha essa mania desse tal de agarrar Mas capoeira Hoje em dia é valente Hoje em dia é frente a frente Sempre na lisa no chão Já virou moda, meu irmão, não é zoeira Já virou moda, agarrar na capoeira Já virou moda, meu irmão, não é zoeira Já virou moda, agarrar na capoeira Já virou moda, meu irmão, não é zoeira Já viram moda na garrafa da capoeira Capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Sou capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Sou capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Balanço o corpo conforme a tradição No toca do beribau Sinto a energia do chão Sou capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Sou capoeira no toca do beribau Sou do grupo orixás da capoeira regional Sou capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Chegando sempre respeitando o ritual De Angola jogo de dentro Benguela regional Sou capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Isso é um dom e não é coisa de sorte Sou orixás que tem uma reza forte Sou orixás que tem uma reza forte Eu já falei que não é coisa de sorte Sou orixás que tem uma reza forte Sou do grupo orixás que tem uma reza forte Sou capoeira no toca do beribau Sou do grupo orixás da capoeira regional Sou capoeira no toca do beribau Todo grupo orixás da capoeira regional Isso é um dom e não é coisa de sorte Sou orixás que tem uma reza forte Eu já falei que não é coisa de sorte Sou orixás que tem uma reza forte Sou do grupo orixás que tem uma reza forte Que tem uma reza forte Mariano Paldé é do rixá que tem uma reza forte Pasco é do rixá que tem uma reza forte Este rabiber é do rixá que tem uma reza forte Byrne Marzinho é do rixá que tem uma reza forte A CIDADE NO BRASIL 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 Fica sozinho Viva meu Deus Viva meu Deus Camara É vamos embora É vamos embora Camara É pela barra fora É pela barra fora Camara Viva meu irmão de Deus Ela é madinha Camara E é soma de enga E é soma de enga Camara E é Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confesse Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confesse Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confesse Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confesse Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confesse Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Me confesse Santa Maria Mãe de Deus Cheguei na igreja Antigamente O negro era escravo E trabalhava dia e noite Colega velho sobre chicote a pia Mas certo dia Em um dia Estolarado Chegou a grande notícia O negro foi se libertado Adeus Adeus Vida de escravo Um dia O negro foi livre Hoje está sendo libertado Hoje agradeço As orixás É o pai do céu E quem lutou Pela leal É nossa princesa Isabel Viva meu Deus Viva meu Deus Amará A liberdade A liberdade Amará E quem nos incendou E quem nos incendou Amará E a capoeira E a capoeira Amará Olha Pomba voou Pomba voou Pomba voou Gavião pegou Pomba voou Pomba voou Pomba voou Gavião pegou Pomba voou Pomba voou Pomba voou Pomba voou E quem nos incendou Pomba voou 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 E boa noite pra quem é de boa noite Boa noite E bom dia pra quem é de bom dia Bom dia E a benção, meu papai, a benção A culelê é o rei da magia E boa noite pra quem é de boa noite E bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção A culelê é o rei da magia E boa noite pra quem é de boa noite E bom dia pra quem é de bom dia A benção, meu papai, a benção A culelê é o rei da magia E boa noite pra quem é de boa noite E bom dia pra quem é de bom dia A reza meu papai, a reza Maculele é o rei da magia Sou eu, sou eu Sou eu, Maculele, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, Maculele, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, Maculele, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, Maculele, sou eu Lá viemos de Mato Grosso Pela Mastama da Mata Real Sou eu, sou eu Sou eu, Maculele, sou eu Lá viemos de Mato Grosso Pela Mastama da Mata Real Sou eu, sou eu Sou eu, Maculele, sou eu Maculele, não me mate o outro Ele é meu cumpadre, não me mate o outro Maculele, não me mate o outro Ele é meu cumpadre, não me mate o outro Maculele, não me mate o outro Ele é meu cumpadre, não me mate o outro Mas o Lerê não me bate o ódio Ele é meu companheiro, não me bate o ódio Salve, capoeira! Salve, capoeira! Rabibe, Gileno e Dario Agradecemos aos alunos que participaram nesse CD E se lembrem, para ser um bom capoeira Não é importante ser o melhor E sim prevalece a humildade e o sentimento pela capoeira Axé, gurupolixás! Axé, mestre Jário! Axé, marival! Axé, capoeira! Axé, marval! Legenda por Sônia Ruberti